Então chegamos à última rodada da fase de grupos da Champions League com os nossos queridos Perebinhas. O time do UFA tá fazendo milagre, mano. Estamos aí na segunda posição com 7 pontos e jogaremos agora com o terceiro colocado, o Vila Real. E um empate já nos garante as oitavas. Em caso de derrota, estaremos eliminados. Pra quem pergunta sobre a artilharia do Barcelona, é o Sérgio Agüero em primeiro com 7 gols. Mas temos dois Roy Cachotes aí em sétimo, 4 gols cada um e não sabemos a numeração. Eu fui idiota, eu tinha que ter colocado o Roy Cachote 1, Roy 2, Roy 3 pra gente saber pelo menos quem é o artilheiro. Falando em assistências, temos também dois Roy Cachotes na segunda posição e temos um Perebinha, mano. É o Bruno Henrique da Deep Web, o nosso ponta esquerda, camisa 27, assim como o BH. Ele tem duas assistências. Árbitro de vídeo pra esse jogo decisivo na Champions League. E pra você que tá amando a série, já sabe, né? Explode esse botão do like e cada like é mais um jogo mítico, histórico dos nossos Perebinhas. O time tá a campo e eu só disse isso, cara. Em caso de derrota, mesmo a gente tendo um saldo melhor, estaremos eliminados no critério de confronto direto. Pelo menos é o que tá dizendo aqui no PES. E vamos que vamos, cara. Vamos jogar com os pés no chão, sabendo do resultado. E bora enfrentar o Vila Real. Bola tá rolando. Me siga lá no Instagram e confira o Geração Gamer 2. O meu canal secundário com muitas séries maneiras de futebol. Vamos lá nessa falta, hein, véi. Nessa falta pode dar uma tabela. E vai dar, e vai dar. Chama ali no 1-2, chama no 1-2, devolve. Boa de boa de boa de golação! Gol! Dois perebinhas! Jogada de malandragem de tabela. O bote errado do camisa 11 do Vila. Deu a bola e a posição adequada pro nosso camisa 28. O centro avante. Para, para tudo. Ele deixou pro 26. É o 26 que fez o gol. Palme Costa. Chegou! Fez a falta no perebinha. Os caras do Vila Real tão apelando. Olha o carrinho que ele deu no nosso artilheiro. O cara que fez o gol ali, o 26. Tem o Vila Real chegando. Bola na área por cima. É a apelação. Empata um jogo com 18 minutos. Só vamos então, hein. Primeiro o Roy Cachote em campo. Vai usar a abraçadeira e vai jogar de centro avante. Aí o jogo. O jogo tá pro Vila. Levantamento nada. Mandaram rasteira. E agrediu, hein. A agressão pra cima do perebinha. Já tem amarelo. Já tem, véi. Ele já tem... Ah, não é o cara que tem amarelo, não. Segundo amarelo pro Vila Real. O camisa 11 tava de boa. Mas olha a cotovelada que ele deu pra cima do perebinha. Isso não se faz, véi. Tem mais uma descida aí do Vila Real. O time espanhol vai acreditando. Bora, defesa. Desarme. Vem contra-ataque. Vai, Roy Cachote. Aparece ali. Toca no Bruno Henrique da DIP. Ele é o líder de assistências. O time devolveu no Roy. Gol. Gol. Ufa. Virar, virar, virou. Roy Cachote. Segundo gol. Não vira, né. A gente que começou à frente. E o Bruno Henrique da DIP. Web vai se destacando nessa ponta esquerda. Deu mais uma assistência no campeonato. Vai, Moreno. Tocou. É bola perigosa. Bomba. No cantinho. Empata o jogo, véi. É só a gente fazer gol. Os caras vão lá e empatam. Como o empate nos prevalece. Bora colocar um Roy Cachote agora no gol. E fechar a casinha ali de boa. Vai, Roy Cachote. Número 20. Sai o Pereba 12. Alcácer. De longe. Vai que atua, Roy Cachote. Doni Parejo. É esse canteio pro Vila. Bola levantada no Alcácer. Roy Cachote. E sai errado, véi. Isso. Meu Deus. Ele defende muito rápido e sai rápido. Eu apertei X pra jogar lá na frente e não no pé do atacante. Vacilo completamente. Meu, mano. Pra pegar fogo agora o jogo. Vira o jogo, Vila Real. E o Roy Cachote que vai entrando agora é um meia atacante. Então temos um centroavante, um meia e um goleiro. 3x2 pra eles ainda no primeiro tempo. Com 4 minutos de acréscimo, Roy Cachote vai vendo o Perebinha. Boa bola nele. Linha de fundo tem na área o Pereba do Bruno Henrique. Se a gente fizesse um gol de cabeça com o Pereba é porque o time, mano, é diferenciado mesmo. Olha o cruzamento na medida. O Bruno Henrique da DIP mandou por cima. Roy Cachote, hein. Roy Cachotes. Roy Cachotes na tabela. Segura que eu quero ver. Saiu o goleirão. Rolou. É pênalti. Foi pênalti, mano. Eu toquei só pra ele empurrar pro gol. O cara chegou deslocando o Roy Cachote ali. Juizão não deu nada. E olha que tem varra, hein. Mas tem mais uma. Vai, Roy Cachote. O Bruno Henrique tá pedindo o bolão pra ele. Vai, BHzinho. Errou. Vamos lá. Tem o Perebinha aberto de um lado. O Bruno Henrique do outro. O Roy Cachote limpa um. Vamos lá. Na boa pro nosso ex centroavante. Cruzamento. Roy Cachote não chega. E o jogo vai acabando. Agora já era. Agora já era. Vai sair na frente. Roy Cachote. E o goleiro toma essa. E vamos sair com força lá pro nosso meio atacante. Aí tem jogada. Ainda tem jogo. Pode ser a última chance. Estamos sendo eliminados com esse resultado. E o Roy Cachote que tá errando os passes, hein, mano. Os Perebinhas tão jogando bem melhor. Vai lá. Olha esse Pereba. Ele toma. Vem o Roy Cachote, capitão. Pro Perebinha tem o outro. Perebinha. Ele vai brilhar. Ele vai brilhar. Ele brilha. Gol do Perebinha. 28. É do UPA. Nos acrétimos. Só um minuto de acrétimos. Só um minuto. Os Perebinhas que resolveram o que eu falei, mano. Os Roy Cachote estavam errando todos os passes, todas as jogadas. E o Perebinha que resolve. Ele domina. O 24 lança pro ex-centroavante que foi deslocado pra ponta direita. Pra entrar um Roy Cachote. Ele domina com muita categoria. Aí é sangue frio. Apesar de não ter overall, ele tem raça e solta uma pancadinha lá no cantinho. Faz coraçãozinho, mano. Faz coraçãozinho. É dos Perebas. Mas a gente não tá eliminado na Champions League. No último lance, eu diria. Porque vai acabar. Vai lá, Juizão. Pode apitar essa bagaça. Ele gosta de emoção, hein. Já deu um minuto de acréscimo. Já tá com três. Fim de papo. Comemora, meu time. Os Perebinhas avançam. Vão pras oitavas de final. Eliminam o Vila Real. E avançam junto com o Liverpool. Vamos ver aí como ficaram os grupos, mano. Com oito pontos, a gente avança no grupo B. O Liverpool 100% venceu todos os jogos. Vesictas ficou na lanterna. No grupo A, Atlético de Madrid, 18. E o Chelsea avança também em segundo. Grupo C, deu Borussia e Clube Bruges. No grupo D, a Jaxi Internacional. No grupo E, o Manchester City e o Barcelona. O Milan tá eliminado. Grupo F, Real Madrid e Atalanta. No grupo G, PSG e Bayern de Munique. Era o grupo da morte, literalmente. Juve e Arsenal foram eliminados. E no grupo H, pra fechar, Zenit e Manchester United estão nas oitavas. Agora o nosso adversário. Vamos conferir no próximo episódio, onde a gente vai jogar as duas partidas. Então, fiquem no aguardo. Tamo junto sempre. E até a próxima. Deixa muito like se os perebas são ídolos de vocês.